João, falei pra você, rapaz, que não é uma boa ideia não, rapaz. Que isso, cara? Do nada, não para de chegar canibal. Não para não, mano. E aí, Fabinho, vamos fazer o que agora? Vamos construir uma casa ou vamos ficar assim? É que tem um problema, velho. Nós quer construir a casa. Já pra começar, nós não devíamos ter entrado naquela caverna ontem. Os dois animais. Chega o primeiro dia no jogo. Ah, tem que construir uma base. Não, vamos fazer o que? Vamos entrar na caverna. A gente vai contra a lei. Vai contra a lei. Eu acho que eu faço o seguinte, mano. Ah, a nossa base aqui não vai dar boa não, João. É, vamos ter que ir embora. Vamos ter que ir embora. Pra que lado, Fabinho? Ah, rapaz, eu vou confiar em você. Eu vou confiar nos teus instintos. Que nos meus sempre... Pra onde eu vou dar ruim? É assim a lei da minha vida. Pra lá é neve, então vamos pro outro lado. Ah, eu já tô com frio aqui em casa. Imagina ir no jogo na neve pra balar meu psicológico. Oi, tá frio, hein, Fabinho? Tá. Meu Deus. Que nem o Rio Grande do Sul, rapaz. O negócio tá... Tá brabo. Tá brabo, filho. Tá brabo. Você vai na frente que eu vou atrás, tá? Instinto de... Se você não escutou essas horas, ela tá... Ela tá com o chinelo na mão do lado. Se eu te falar que tá mesmo. Vou tomar uma bebidinha, uma pélpsia. Uh, rapaz, deixa eu tomar uma pélpsia. Eu nem tava cuidando, rapaz, esse daí. Que bom que você falou, João. Que bom que você falou. Já tava morrendo, já. Já tava morrendo, filho. Tá, tá, tá. Ó, Fabinho, a minha ideia é o quê? A gente achar um lago e fazer perto do lago a nossa casa. Ai, que susto. Na hora que você falou fazer, eu já falei. Fazer o quê, João? Tu é, mano? Tu é? Daí quando você complementou a frase, eu agradeci a Deus. Não. Não temos nada contra, né? Não, nada contra. Ih, Fabinho. Olha esse aqui. Eu mesmo. O Renan apoia pra caramba. Acho que eu não sou bom em... O que... O que que é? Um lago? Vamos tomar um banho, pô. Aproveitar. Não, é. Ó, tem outra base aqui. Ai, meu Deus. Ó, vão explorar. Vão explorar, pô. Tá aqui pra isso. Mas esse lago aqui não era o que... A gente fez na primeira temporada, acho que não. Rapaz, se eu te falar que eu não lembro. Será que tem comida pra cá, João? Vamos ver. Se tem alguma coisa pra não comer, é que eu tô cagado de fome, mano. Podia ter uma... Ah, tem um... Aí, ó. Vou fazer carne pra nós, Fabinho. Vai, sopa pra nós. Posso fazer uma fogueira aqui? Pode, pode. A gente não quer nem saber, né? Na base dos caras. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Olha, rapaz. Que carnão que você tem, hein, João? Nossa senhora. Que isso, Fabinho? Que que é isso, velho? Oxe, acho que eu peguei tua carne, velho. Pegou? Faltou folha, rapaz. Que que é isso? Mais uma folha. Folha, folha. Aqui, folhas coletadas. Deixa que eu term... Ah, você já terminou. Ai, você aligera, hein, João? Que que é isso? Cuidou pra não pegar fogo. Passou a chama em pessoa, meu amigo. É. Já coloca o teu... A tua carne. Ai, minha carne. Cadê? Já colocou? Já tá aqui. Não, botei a tua, que tava no chão, pô. Mas eu tinha uma, eu tinha uma. Ah, tá. Pode ficar, pode ficar. Flip flop, flip flop, flip flop. Fabinho, sabe o que tá acontecendo? O quê? Tá à noite já. Mas tá chovendo de novo, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tudo... Tempo de seca tá vindo agora de uma vez? Não é possível. Agora tá chovendo demais. Eu roubei tua carne, João. Tá com foda. Roubou a minha carne. Desculpa, desculpa. Depois eu te compro um string pra você. A minha tá ficando pronta? Cadê a minha? Vê lá, vê lá. Rapaz, a galera tem que ajudar. A gente vai fazer a nossa base, velho. Onde é que a gente vai fazer? Pronto, pronto. Pra abrir o livro de sobrevivência, aperte B. Meu teclado não funcionou. Ah, funcionou. Beleza. Tá comido já, Fabinho? Aham, agora... Não, quer dizer, tô cheio, tô cheio. Essa é forte. Ui. Mudou, tem muita coisa agora de sobrevivência, né? Eu não sei, vamos ver. Tá bem legal, pô. Vamos ver como é que tá o Manoel. Fundamento de sobrevivência. Considere construir um abrigo antes de partir pra floresta desconhecida. Legal, bom saber. Já tá dando pra cabeça. Já errei, mãe, já. Ó, passo 1. Construa um abrigo. Vamos fazer o passo a passo do jogo, mano? Vamos fazer? Tá, vamos lá. Construa um abrigo pra poder ser usado pra dormir e salvar o jogo. Vamos dormir, vamos construir um abrigo pequeno, então. Quer fazer esse abrigo aqui mesmo que ele tá mostrando? Claro, você que sabe, mas pode fazer. Por mim? Tá, vou fazer. Mas a gente vai fazer aqui? É meio perigoso, né? Vambora. É, vambora. Vambora. Só que, mano, você tá ligado que a gente vai ficar com frio nessa chuva, né, velho? Isso que vai ser a delícia agora, né, mano? Meu Deus do céu. Ih, Fabinho. Vai! Meu Deus, mas vocês gostam de uma briga, né? Esqueça, vocês não ficam quietos, rapaz. Do nada, vocês... Acabou? Vambora. Acho que acabou. Acabou, caramba. Escutou isso daí? Meu Deus do céu, a família inteira. Ah, acabou minha estamina, velho. A minha também. Eu tava preparado. Nossa, velho. Será que eu tenho um gardenal? Tem um aqui, né? Tem? Tem. Você tem, gardenal, pra tomar? Eu tenho. Eu tô ficando com frio. Certo aí, você vai ficar na fogueira por enquanto. Acho que sim. Não quero save por ali mesmo, só pra nós não morrer? Bora, bora. Vamos criar aqui, então. Só pra nós dormir, pelo menos, João. Só pra nós dormir. Minha primeira noite que o João é pesado. Que isso? Tá, posso criar aqui. Pode, pode. Com certeza, com certeza. Fazer aqui do ladinho mesmo, hein? Adoro. Aí, ó. Vamos cortar. Aqui, eu vou cortar do lado da casa dele. Não tô nem aí. Vamos usar a madeira da casa deles. É, claro. Tô nem aí. Eles não querem ser ruins por mais? Não, relaxa. Que eu já faço isso aqui já faz anos. Isso aqui já... Sou acostumado a mexer com madeira, filho. Não, pera. Esse ficou estranho. Esquece o que eu falei. Esquece o que eu falei. Que isso, cara. Ah, não acredito. Bugou. Ué, cadê? Ele ficou invisível. Ó. O que aconteceu? Eu buguei. Ali, ó. Caiu agora. Agora caiu. Depois de... Três anos. Não, é só começar a jogar que já buga o jogo. Fabinho, cuida. Tá indo pro teu lado, Fabinho. Ah, eu não acredito, João. Você já queria herança pra você, velho? Eu já, né? Eu já queria a casa. Nossa, mano. A casa pela metade. Vai faltar um, João. Só um? Um. Tá, tá, tá. Ai, Joãozinho, construtor. João, tem que tirar uma foto sua perto disso daí, rapaz. Vai no ladinho. Olha pra eu, rapaz. Deixa eu tirar essa tora daqui. Esse aqui vai merecer. Pega teu machadinho e se agacha aí, rapaz. Olha, rapaz. Quer vir aqui pertinho? Deu, João? Quer vir aqui pertinho? Deu? Certo, machadinho. Olha. Pera aí que desligou a minha iluminação aqui. Ela falha um pouco, né? Nossa, João. Primeira noite com o João, gente. Se eu botar esse título, você vai ficar muito granola, né? Então eu vou ter que botar outro. Eu vou colocar isso pra mim. Ai. Primeira noite com o Fabinho. Ai, tô morrendo. Vai pra água, velho. Vamos tentar dormir? Quer tentar dormir? Vamos, vamos, vamos dormir. Pera aí, então. Pra amanhã ser logo. Pera aí. Z, D... Ah, não. Vamos dormir logo. Dorme, 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 dorme. Não quer aparecer? Meu Deus. É porque tem esses caras aqui. Meu Deus, como ela grita. O que é isso? E era só pra atrapalhar o nosso jogo. Isso mesmo. Mete o ordem disso aí, João. Eu já vou apertar pra dormir, tá? Tem mais? Não, ela tá vindo ainda. O chão tá rindo. Ela tava rindo, cara. A gente apanha ainda na risada, velho. Ela tá viva ainda. Mata, mata. Pô, acho que... Na risada agora, né? Acho que nós temos cara de palhaço. É. Apertar a zé aqui. Agora apareceu, João. Agora foi, agora foi. Bom, gente, estamos aqui com o nosso The Force. E aí, João, como é que você está? Nossa, que nostalgia, velho. Meu Deus. Era bom demais. Era bom demais. Saquei fogos nela, Fabinho. Só porque ela tava rindo de nós. Eu tô comendo um lanche. Um lanchinho. Olha, tem que ir atrás do lugar pra achar a nossa base, Ghono. Tem que ir embora daqui, fi. Vamos fazer osso Vamos pegar osso, mano Deixa ele pegar mais Armadura, pô, proteção Tem que pegar, tem que pegar Ó, mais um aqui pra você, John Esse save só foi pra nós dormir, né, John? Pra nós não ficar... É, só... Agora vamos construir uma casa de verdade Pra que lado? Pra cá, Fabinho? Não sei Você quer pegar os osso aqui? Esperar queimar os... Ah, tem? Pode ser Tem que esperar Tem que tacar fogo assim, ó Aí vai dar osso Ó, deu osso, ó Acho que não vai chegar mais canibal, né, Fabinho? Então vamos embora, vamos embora Vamos vazar Vamos vazar É... John, você vai ser o nosso GPS Nossa bússola De novo? Eu não dei sorte Você vai ser a nossa bússola Você sabe que eu sou horrível Pra tomar uma direção na minha vida Toda direção que eu vou Parece que dá errado, sabe? Ih, Fabinho, é o que eu achei Ok Ah, mas tá me zoando Outra São destino E aí? É... Você quer arriscar? Agora? Não, acho que vamos conseguir Não, acho que não, né? Vamos conseguir Põe na volta aqui Põe na volta É, a gente marcou já É nessa direção, hein Ah, aquela dica Se pular, ele vai mais ligeiro, eu acho Shift e pula Shift e pula Shift e pula Ó Ah, é? É Parece que é mais ligeiro, sei lá Eu acho, pelo menos Uma coisa da minha cabeça É, parece mesmo Sai, que eu sou meio bipolar, né, mano? Tá ligado Tá, e agora, Fabinho? Ih, chegamos no barco Sério? Aham Aonde? Peraí, peraí, peraí Você tá no barco? Eu tô Na praia? Na praia, já Peraí que eu fui pro outro lado Eu tava indo Quantos pontos? Quantos pontos? Não, beleza Eu sou animal Eu mando você Eu sou aleatório, né? Não, o mais engraçado é que eu falei John, vai na frente que eu te sigo Onde é que eu vou? Eu vou pro outro lado, né? Beleza É mesmo, velho Ó, dentro desse barco tem Tem uns itenzinhos lá, John Tem E se não me engano tem outro machado Não tem também? Tem Tem um machado amarelo Eu sei que tem tanque de oxigênio Machado, se não me engano, fica dentro do... Duma caverna, mano Ah, é verdade Mas que caramba de novo chuva Vai devagar, São Pedro Que que é isso? Não, pera São Pedro não matava os dragão? Foi dos tubarones Quem que matava os dragão? Era São Pedro ou quem que era? Ora São Jorge Acho que era São Jorge, pô Confundi Desculpa Olha o menininho aqui na caixa de leite É Ah, ali dentro tem que ter uma keycard pra abrir, John Já peguei Não Peguei uma fita A keycard eu acho que acho dentro do... Do... Dos Paranauê lá Não sei se você lembra do... Nossa, tem muita coisa boa aqui, pô Tem? Tem Achei o leite Leite Deixa eu ver aqui Missing Oxe, 2024? Mano, você viu que tem uma data de 2024 em cima? Será que é um drag? Sério? Aham Esse que eles anunciam, ó Sons of the Force vai lançar só em 2024 Já pensou? Nossa, eu me mato Pô, todo mundo esperando ele no passado Né? Ó, tem uma caminha aqui, John É o destino Tem corda aqui em cima, Fabi Nossa, vem aqui então Aqui Ó, parece confortável, Fabi É, deixa ela pegar a corda pra nós lá então Ai, que delícia Deixa eu pegar a corda Sai fora Nada Nada como ser amarado, né Fabi É, ué A cabeça aqui, mano Bom, fizemos uma limpa aqui, eu acho, né? Passamos a mão Passamos Olha, tem uma revistinha Rudders Summer Diction Edição de verão O negócio é que ela tá no inverno Tá escrito aqui Que esse barco afunda Vambora É, vambora John, deixa eu... Olha lá, árvore da macumba, rapaz Pra onde? Lá na frente Pra frente do barco Ah, mano, vai ter que ir pra lá amanhã No próximo episódio Não quer nem saber Então vamos pra lá Vamos pra lá Vamos em direção pra lá A galera que quer que nós vai lá pra... Pra árvore da... Dos bichos lá Já sortam um hashtag árvore aí nos comentários E 20 mil likes agora a meta Vou aumentar 5 mil likes cada episódio Vamos lá, vamos lá É, agora 20 mil likes essa meta Ih, ó aqui, ó Alguém foi enterado aqui Quem foi? Eu acho que foi um morto, mano Deixa eu ver Desculpa, eu tô horrível com as piadas Pode ser Eu tô horrível com as piadas, mano Que isso, cara Saudade de The Force, John Saudade Ó, Fabinho Tu já percebeu que a gente não fez uma base fixa aí, né? Pois é, pois é Mano, eu acho que Antes de nós ir pra aquela árvore Será que não é melhor eles achar o nosso local pra base, mano? Eu acho que sim É Olha um tubarones aqui Eu acho que vamos fazer o seguinte Vendo aí pro lado da árvore Vamos voltar ao contrário? O que que você acha? Você quer ver a cabeça do tubarão na minha mão? É o que? Eu... Nossa, que grandão Nossa, bem grande mesmo Você quer voltar ao contrário, John? Eu tô com medo de ir naquela árvore lá Bora, bora Vamos ao contrário, então Nossa, você tá carecão, velho Que delícia Vamos embora Sabe o ditado, né? Depende do qual dele Não confio no careca Ah, beleza Não, mas não tem o que eu confio Ah, eu gosto, gosto muito Obrigado, John Vulgo celbit Celbit Pra quem não sabe, rapaziada Antes que o pessoal novo no canal vem falar Ai, não sei o que, gente O John é parecido com o celbit Por isso que eu chamo ele de celbit, tá? Não tem nada a ver com piadas, ok? Era mais uma vez, né? Agora o celbit tá com cabeludão e barboso Ah, mas você pode deixar igual, pô, cosplay Eu não sei se eu curto tanto assim, barba E a minha nem cresce direito Ah, entendeu Vamos embora, então, né, John? Vamos com calma, né? Que eu tenho medo, sabe? Tem Aham, aham Desbravador Desbravador do mato Aqui, mato Mato Nossa, que legal Mais mato Fabinho, nós estamos indo pra onde? Só tô te seguindo Vambora Parece que acabou a estamina da princesa aqui Pega gravetos Cara, se eu tenho lugar Ô, Fabinho, não era por aqui? Não tinha construído a base pra baixo aqui? A base? Eu acho que era Pra tá claro, não? Acho por aqui Aham Vamos ver John, se eu te falar que era, véi Tinha uma ilhazinha Ah, eu acho que era no outro lado Continua reto aqui Aqui perto Continua reto pra frente aqui? É Aí retão Só vou com o Karma Que acabou o mês também Mas acho que é aí pra frente, mano Tá cansado, Fabinho? Tô cansado, mano Tô A minha vida não tá fácil, sabe? É de leite É, agora eu sou youtuber falido, sabe, mano? Então não tá fácil as coisas, sabe? Ah, é aqui, Fabinho É, mesmo? Não, acho que não Não, não Ah, o Renan aqui Ah, eu tô sem stamina pra correr Ah, é o Renan mesmo É, eu tô sem stamina pra correr atrás dele Não, era aqui sim, Fabinho Era? Aham Então não pode fazer aqui, rapaz Eu sei que aqui é um local bom, mano Mas eu lembro que era bom Porque ainda tinha um avião perto, né? Mas vamos bloquear, vamos lá Nós temos o Renan aqui pra matar, ó Qualquer coisa Fome, nós não passamos Pega carne aí, Fabinho Pega carne? Obrigado, John Vou dar um presente pra você Recompensa Por esse sacrifício, tá? Lindo, lindo Lindo o Renan É, lindo o Renan Mano, tá Será que não é bloqueio? Era aqui Era aqui mesmo Eu lembro quando a gente tinha feito uma escada, mano Era nessa escada, é Só que dá trabalho Dá trampo Dá pra... Não, pra caramba, velho Será que a galera quer que a gente faça aqui, hein? Pois é, mano Eu lembro que na nossa primeira temporada Não é feia aqui Ué, cadê tu? Eu não sei cadê tu Cadê você? Achei, achei Achei Acho uma boa ideia Ah, mas eu tô acostumado com essa região aqui, velho Por mim pode ser Mas nós vamos ter que derrubar alguma hora, hein? É, rapaz Aproveitar os dinamites, né? Se tu não gastou à toa, tem uns ainda Não, eu tenho, eu tenho É, eu gastei à toa um só, né? Não, não A toa é o modo de falar, né? Você salvou Você foi meu salvador, John Você me salvou, velho Não, eu tava vendo um canibal te atacando E eu joguei É Mano, eu acho que... Ou será que a gente pega um outro local? Não sei, rapaz Eu vou explorar Você que sabe É Não tem muita água pra cá, né? Não tem um... É Um lago, alguma coisa Aqui não tem muita água, mano A gente teria que fazer uma captação de água, hein? Ou purificar, né? Ih, tem base também aqui na frente É, assim que aí perto tem uns... Tem uns bichos Tem aqui E tem muito Tem bastante? Eles tão lá? Tão Ih, rapaz, e agora? Onde que nós vamos fazer a nossa base, John? É mais pra direita aqui, talvez? Podemos, podemos Eu vou atrás de você Eu tenho que comer alguma coisa Comer um... Um chocolatinho Pode comer, John Uma pélpsis Aqui tem um laguinho aqui perto, John Uma perto da base deles, velho É muito perto, né? É Uma vez... Uma vez não tinha uns bichão? Tinha, eu acho que... Eu acho que ainda tem, mano Ainda? Ah, nós estamos no avião de volta, Fabi Oh, sério? A gente fez a volta Sério? Aham Mano, isso é ótimo Porque se a gente tá perto do avião A gente pode arriscar numa base aqui perto, velho Então pode ser, pô Porque, ó Detalhe Toda vez Que a gente vai chegar aqui no avião Sempre vai respawnar novos itens Vai ter comidinha Vai, vai Sabe? É bom ficar perto do avião, velho É o meu ponto de vista, sabe? Então o que é fazer naquele lugar lá, talvez? Ah, por mim pode ser Tá aqui pertinho Nós temos que só marcar aqui, né? Pra nós saber que aqui fica o avião É, vamos botar uma casinha aqui, ó Uma casinha? Pra nós dormir ou não vai ter que salvar já, né? Pode ser, pode ser É Que daí a gente sabe que é pra cá o avião É Depois Vamos fazer o seguinte, né? Construir daqui a pouco Vamos construir um terceiro episódio, isso aqui? Vamos Pode ser? E aí a gente já faz nossa base lá Isso Quem assistiu até o final vai comentar a hashtag base, piazada E, ó Se inscreve no canal Ativa o sininho de ambos aí Pra dar aquela fortalecida aí, mano Que ele Nós agradece, piazada Esquenta pro Sons of the Force Quarta e última temporada pra vocês aqui no The Force Antigo John, amanhã 15 horas da tarde Não sei se no sábado e no domingo vai sair vídeo, tá? Possivelmente segunda a sexta, não sei Vamos tentar Vamos tentar E Se tiver, vai ter Se não tem de segunda a sexta Mais nóis, John Até depois então, John Mais nóis, galera Tive a notificação e só vamos Valeu, piazada Falou Falou, John